Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar aqui os membros da mesa, agradecendo a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Leida Maranhão e aqui representada pela nossa companheira de luta nas trincheiras da política de direitos humanos, Denise Levy. E, além dela, aqui cumprindo a mesa a companheira Nadine Borges, que integra a Comissão Estadual da Verdade e aí o trabalho tem sido feito com esse tema, que é um dos temas que tem agregado na pauta da política de direitos humanos uma questão que é estratégica para qualquer conceito que nós possamos buscar em termos de democracia e Estado moderno. Cumprimentar o companheiro que saiu, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o companheiro Marcel Schauhel, que com muita honra integra a Comissão de Direitos Humanos da OAB e lá vai adiando com ele a luta na busca de uma atuação da advocacia em nome dos direitos humanos. Cumprimentar o companheiro Pedro Strausenberg, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que estava aqui do meu lado direito, mas eu sei que esse não é o melhor lugar para ele, ele foi criado para a extrema esquerda. E eu saí um pouco da extrema esquerda. Eu sei que você chegou um pouco mais para cá, tenho certeza que isso é muito confortável agora onde está. Além dos membros aqui na mesa, tem tantos outros companheiros que estão aí na assistência e que poderiam estar aqui tranquilamente fazendo esse debate. Entre eles, gostaria de citar um companheiro da Comissão da Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Ernesto. Gostaria de cumprimentar o brasileiro do Comitê da Comissão de Prevenção e Combate à Tortura do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Cumprimentar a Margarida Presburgo, que também integra a membro internacional do Comitê Internacional de Prevenção e Combate à Tortura. E tantos outros que estão aqui. Eu queria fazer uma homenagem especial a duas pessoas que ficaram no fronte para que essa atividade pudesse efetivamente acontecer, porque isso não nasce nem brota do vento. Na verdade, tem todo um esforço aí por trás, que é a companheira Jaqueline da Concausa e a companheira Mônica do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que ficaram ali desde Brasília costurando para que esse momento pudesse, o Rio de Janeiro pudesse ter esse momento de criação do Comitê Local do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Eu queria apenas, assim, fazer uma abordagem muito rápida, porque é uma mesa de consideração. A gente vai ter a fala do companheiro aí, destacando aqui, deixei por último, o companheiro Biel, que é o Secretário Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, ele fará certamente uma fala sobre o peso e a importância do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Diz assim, como a gente chega puxando e mobilizando a sociedade civil organizada para esse momento do Comitê no Rio de Janeiro e a perspectiva que nós temos em relação ao Fórum Mundial de Direitos Humanos, que acontece em dezembro de 10 a 13, lá em Brasília. Na verdade, a expectativa inicial era que nós tivéssemos uma Conferência Nacional de Direitos Humanos. Então, a gente não pode perder isso de vista. A conferência tem sido, tradicionalmente, aí dentro da sua periodicidade, o espaço de convergência do grande debate nacional a respeito da política de direitos humanos. Nós estamos entendendo que esse momento do Fórum Mundial e aí esta é a proposta inicialmente apresentada pela Secretaria de Direitos Humanos, e o Biel poderá falar um pouco mais sobre isso. É um momento intermediário para que nós possamos retomar a agenda da Conferência Nacional de Direitos Humanos, como a gente tem feito em relação aos últimos encontros nacionais que têm produzido documentos estratégicos para a política de direitos humanos desse país. E aí queria destacar a questão do PNH3. Acho que não é possível preterir ou, de alguma forma, deixar de lado o PNH3 – eu tenho certeza que o Fórum não se conduzirá por esse norte – de operarmos uma política da sociedade civil, de um controle efetivo a respeito da implantação e da implementação das diretrizes e bases do Plano Nacional de Direitos Humanos do PNH3. Esse é um documento estratégico para a política de direitos humanos no Brasil. E nós estamos entendendo que esse momento do Fórum Mundial de Direitos Humanos, companheira Denise, é um momento intermediário e que, de alguma forma, tende a dar uma resposta a uma conjuntura que nós estamos vivendo, no meu ponto de vista, bastante perigosa, no que diz respeito a esse sentimento de um conceito de direitos humanos como uma elementar do Estado de Direito, da democracia e do Estado brasileiro. Tem crescido e as forças conservadoras cada vez mais ganham espaço, especialmente na grande mídia, de pautas que atingem, com tiro de morte, determinadas garantias que, ao longo dos últimos 25 anos da nossa Constituição Federal, que está aí completando agora, em outubro, dia 4, amanhã, os 25 anos da Constituição Federal, questões centrais e que as custas, viu, companheira Nadine, lá da Comissão da Verdade, as custas daqueles que ficaram no meio do caminho e que deram muito das suas vidas para isso, nós conseguimos garantir nessa carta política que hoje sofrem uma ameaça direta dessas forças conservadoras e que se instalam de maneira muito fácil nos grandes meios de comunicação. A questão da pena de morte, da redução da maioridade penal, a questão da redução das garantias dos adolescentes sistemas socioclicativos, sistema prisional cada vez mais crescente, essa ideia de que direitos humanos é uma questão vinculada à criminalidade, a questão do esvaziamento do debate dos direitos sociais, a criminalização das organizações não governamentais como uma estratégia de controle social e a diminuição dessa estratégia. Então, é preciso pensar que esse momento do Fórum Mundial, que nós vamos levar para o Fórum Mundial em dezembro, especialmente aqui no Comitê do Rio de Janeiro, efetivamente possa se traduzir como uma fase intermediária de consolidação do TNH3 e uma contra-ofensiva em relação a essas forças conservadoras que estão colocadas aí e que têm propagado questões que são muito preocupantes para nós. Então, é nesse sentido que a gente também espera poder agregar de hoje até a realização do Fórum Mundial, sair uma delegação do Rio de Janeiro. Então, o grande momento aqui, nesse exato momento, é que as pessoas que possam estar nesse auditório possam assumir um compromisso daqui para frente e aquilo que foi puxado com muito esforço, muito sacrifício, muito suor por companheiros como a Mônica e a Jaqueline, possam se dividir agora em muitas mãos e a gente possa construir uma boa pauta de discussão para levar a Brasília do dia 10 ao dia 13 em relação à política de direitos humanos e à expectativa do Rio de Janeiro. O que não é diferente, aí termino, o que não é diferente do Brasil. A gente tem visto um processo crescente de criação de mecanismos, comissões, conselhos, relacionados a variadas temáticas de direitos humanos, mas que ficam muito adormecidas no campo simbólico, no campo da representação apenas, e não conseguem se efetivar na estrutura do poder público, não conseguem se estruturar na sociedade em termos culturais e que tem exigido de nós pensarmos outras estratégias. E é nesse sentido que a gente está aqui fazendo essa mobilização, esperando que possamos sair com uma boa pauta de articulação para chegar em Brasília discutindo, por exemplo, um conceito de reforma política, e é isso que está no documento aqui, que possa contemplar os conselhos de direitos como um elemento-chave da democracia participativa, como um elemento-chave dessas forças que estão nas ruas e que possam distribuir aí um sentimento republicano de pertencimento da coisa pública para além dessa ideia de que a cada quatro anos fomos levados como gado para comparecer às urnas e, dentro de um critério do menos pior, escolhermos aqueles que nos representarão. Não é isso que significa política e não é isso que nós queremos. E aí é nesse sentido da agenda do Conselho de Direitos, fazer aqui uma propaganda, se assim pode ser chamado, mas que nós estamos agora em processo de escolha, o companheiro Pedro Schrozenberg pode falar melhor aqui sobre esse tema, para as vagas no Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. É o segundo mandato do Conselho Estadual de Direitos Humanos. E nós estamos puxando uma reunião, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que nós estamos numa reunião, além do Pedro ter feito um esforço enorme de mobilização para que o máximo de entidades possa participar desse processo. E essa reunião acontece no dia 22 de outubro, terça-feira às 15h. Lá tem uma convocatória lá fora, você pode pegar e participar para que a gente possa ir construindo essa pauta. Parabenizar o companheiro Ernesto, que tem liderado aí o processo de consolidação de uma política municipal na cidade do Rio de Janeiro de Direitos Humanos. A gente espera que tudo isso possa ser uma grande convergência de novas ideias e que a gente possa ter aí realmente uma política estruturante de direitos humanos e não apenas simbólica. Muito obrigado. Obrigado.